Oi, oi turminha! Tudo beleza? Estou aqui de volta para finalmente amarrar o ciclo que compõe a nossa segunda aula aqui do nosso fluxo da biostatística. E eu gravei esse vídeo também separado, aí ele vai ficar como intermediário entre a aula 2 e a futura aula 3, porque eu queria dar um foco muito grande nesse momento, que é passar para vocês as instruções a respeito dos projetos de pesquisa que vocês vão criar aqui na disciplina. Para quem está assistindo a sequência das aulas e não está matriculada na nossa disciplina, eu ainda acho válido dar uma olhadinha nessa aula, porque tem alguns pequenos elementos aqui que eu considero relevantes, mas o foco principal são vocês, matriculados e matriculadas, que vão criar esses projetos de pesquisa, os nossos projetinhos. Beleza? Então bora, olha só. Nós temos como objetivo hoje delimitar o que a gente quer com esses projetos de pesquisa e ter uma visão geral de exemplos e ideias simples. Eu não quero apenas mostrar para vocês o que eu espero que vocês criem nos projetos, mas eu quero dar pelo menos alguns empurrõezinhos iniciais para vocês começarem a pensar nos projetos de pesquisa de vocês. Ok? Ok? Então bora. Gente, o que eu quero nesses projetos? Vamos lá. Esse slide serve para começar a falar algumas coisas muito importantes para vocês, tá bom? A primeira coisa é que as ideias dos projetos, elas devem ser simples, não ousem demais. Eu não quero cortar a asa de ninguém, eu acho que quando a gente solta a criatividade para criar um projeto de pesquisa, é muito legal a gente voar alto, mas vamos lá. Vocês estão no começo de um semestre, vocês vão ter até o final do semestre para terminar, e o projeto envolve várias etapas. Então se vocês ousarem demais, acaba existindo um risco muito grande de vocês se perderem no caminho e não conseguirem chegar a algum tipo de resultado. Então eu prefiro muito mais um projeto simples, mas que é perfeitamente viável, do que um projeto complexo que pode acabar sendo inviável. Agora, eu coloquei aqui entre parênteses essa ideia de que a ideia pode ser simples, mas elas podem ser interessantes. E quando eu falo interessantes, olha, eu não estou falando num contexto de pesquisa, vamos dizer, séria, real. Quer dizer, quando você está trabalhando com pesquisa científica, muitas vezes você vai tentar juntar elementos como os seus interesses, sabe? Pesquisadores são motivados por interesses, eles querem pesquisar coisas que eles acham interessantes, que acham legal, que acham fascinantes. Mas também existe uma necessidade de conduzir projetos de pesquisa que sejam relevantes para a sua área. Então normalmente quem está trabalhando com pesquisa científica tem um olho lá na frente pensando, ok, quando esse projeto terminar eu vou fazer publicações científicas, eu vou ter produtos. Agora, aqui dentro da disciplina, o cenário é muito mais simples. Então vocês podem ir na direção do interessante, mesmo que o que for interessante não seja cientificamente relevante. Por quê? Porque o que eu quero, esse é o segredo, o que eu quero é que vocês coletem dados para treinar as coisas práticas que a gente vai aprender na bioestatística. Se o projeto de pesquisa de vocês, ele vai trazer dados e responder perguntas sobre, sei lá, pokémons, olha, eu não tenho problema nenhum com isso, porque eu não estou pensando que vocês vão criar projetos de pesquisa para serem publicados. Eu estou querendo que vocês criem projetos de pesquisa que vão fazer vocês, ao longo da disciplina, entenderem como funciona um projeto e entenderem como que as ferramentas da bioestatística podem ser aplicadas. Então esses projetos, eles podem ser interessantes, ao mesmo tempo que são simples, e eles não precisam se tratar, então, de temas científicos avançados ou profundos, porque o nosso objetivo aqui é aprender, tá bom? Então, as propostas, elas devem, além de ser simples em termos de fundamentação que existe por trás delas, elas devem ser fáceis de serem executadas em um tempo curto e uma situação limitada. O que eu quero dizer com isso tudo? Eu quero dizer que, em essência, o projeto tem que ser execuível em vista de todo o cenário. Qual é o cenário? Ora, você só tem um semestre. Ora, se vocês estão aqui no começo de 2021, pode ser que esse vídeo seja visto por outros alunos em outros semestres, mas se vocês estão no começo de 2021, nós estamos em isolamento social por conta de uma pandemia. Vocês provavelmente vão fazer os projetos de casa. Então, assim, a gente tem que pensar com o pé no chão. Poderia ser legal elaborar um projeto de pesquisa super bacana com observações de, sei lá, aves no Parque Municipal de Maceió? É claro que seria, mas eu não quero que vocês pensem em fazer algo do tipo no momento, porque eu não acho que isso seja execuível. Vocês têm que pensar em projetos que podem ser colocados em prática, que vão ser colocados em prática, tá bom? E, isso é algo essencial, os projetos, independente da direção que eles sigam, eles devem ter o foco em vocês terem uma ou mais perguntas claras e hipóteses a serem testadas. Então, vocês vão usar todo o conteúdo da aula 2 para pensar na lógica hipotético-dedutiva e criar projetos dentro dessa lógica. Vamos ser pragmáticos. Como que vocês vão executar os projetos? Em pequenas equipes. Eu quero que vocês se organizem, no mínimo, em duplas e, no máximo, até 4 pessoas. Se existir alguma necessidade especial, alguém que, por algum motivo, precisa ou quer muito fazer o projeto individualmente, entre em contato comigo e eu avalio a situação e, de repente, eu posso liberar. Alguma situação na qual, olha, vocês têm um motivo muito forte para a equipe ter 5 pessoas, mas tem que ser muito forte, eu também posso avaliar. Em princípio, todas as equipes dos projetos têm 2 até 4 pessoas, ok? Tá bom? Então, beleza. Vamos seguir. Exigências. Gente, eu quero colocar algumas coisas que não podem, em hipótese alguma, ser violadas. Primeira coisa, a segurança em primeiro lugar. Quando a gente estava no ensino presencial, de vez em quando, via alguém e falava, olha, eu faço estágio em tal laboratório, eu pensei em estudar serpentes. Não, 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 peraí, peraí. O quê? Você vai querer estudar um organismo com o qual, ao lidar com ele, existe risco para você? Não, você não vai. Não dentro do escopo da disciplina. Porque é o seguinte, quando você está estagiando num laboratório e de repente você está estudando serpentes que podem ser venenosas, ou você está trabalhando com, sei lá, escorpiões, ou você está trabalhando com visitas a campo em áreas bem remotas, que são difíceis de serem alcançadas. Ora, toda a sua estrutura, seus orientadores, seus colegas, o laboratório, vai fornecer tudo o que é necessário para você fazer isso com segurança. Ah, você está dentro de um laboratório onde você trabalha com substâncias que envolvem risco, mas aí você tem o treinamento, você tem os protocolos de biossegurança, você tem os equipamentos. Aqui na disciplina, eu quero que os projetos, eles não envolvam riscos. Isso inclui, nesse momento, pelo menos agora, para quem está no começo de 2021, manter o isolamento social. Então, eu não quero alguém indo para um shopping coletar dados, para um supermercado coletar dados. Na verdade, a preferência é que vocês não coloquem o pé fora de casa para coletar dados. Então, eu quero que vocês mantenham a segurança como um foco central. Isso inclui manter o isolamento social e qualquer outro aspecto que envolva a segurança de vocês. Tá bom? Isso é um trabalho de disciplina. Ele tem que ser simples e ele tem que ser essencialmente seguro. Eu quero que os projetos tenham ou custo zero ou custo muito baixo. Quando eu falar dos exemplos, para tentar inspirar vocês, vocês vão ver um pouquinho do que eu estou falando. Eu vou dar exemplos, na verdade, me baseando em projetos que já foram executados na disciplina por outros estudantes. A gente sempre teve esse foco de ter um custo zero ou, na verdade, custo zero é quase impossível, custo muitíssimo baixo trabalhar com elementos que você pode ter em casa, reaproveitar, reciclar, sabe? Coisas que tenham um custo baixíssimo para vocês. Beleza? Eu não quero que os projetos usem estrutura laboratorial ou projetos em andamento de estágios, TCCs, PIBICs e coisas do tipo. Por quê? Tem um mundo de motivos. Mas eu vou ficar com um motivo que é muito básico. Eu quero que isso sejam ideias novas, projetos novos e que todos estejam na mesma condição básica de aplicação. Eu sei que alguns de vocês podem fazer estágio e estar envolvidos em alguma situação na qual você pensa, olha, eu estou aqui no meu laboratório de, sei lá, parasitologia e lá existe um material de tal coisa. Não, eu não quero que trabalhe com isso. Por quê? Porque eu quero voltar lá no meu primeiro tópico, a segurança. Eu não quero que dentro da disciplina, do contexto, vocês tenham que ir para um laboratório. Mas eu também não quero misturar as coisas. Eu quero que as ideias que estejam sendo criadas aqui na disciplina, elas sejam originais, elas sejam novas. E elas não envolvam, então, o que vocês já fazem. Eu quero que vocês usem a criatividade. E, gente, olha só. Como a gente está em isolamento social, eu acho que nem tem risco disso acontecer, mas eu quero deixar muito claro. Vocês são estudantes de biologia. Coleta de dados biológicos, coleta de indivíduos, coletar, matar indivíduos, só pode ser feito se você tem autorização dos órgãos competentes. Então, se vocês forem trabalhar com algum experimento que envolvam seres vivos, isso é possível? Por exemplo, eu posso fazer algum projeto da minha casa que envolva estudo de insetos. Aí eu vou querer fazer como isso? Olha, eu vou fazer observação. Eu não vou pegar e matar bichinhos, por exemplo, porque eu não tenho autorização dos órgãos ambientais competentes para isso. Não para um projeto de dentro da disciplina. Então, se vocês forem trabalhar com seres vivos, trabalhem com observação. O que é uma exceção simples? Trabalhar com planta. Porque aí você pode plantar coisas em vazinhos na sua casa. Uma planta você pode coletar parte delas. Sem matar. Então, existe algum nível de coleta de material biológico que seria permitido. Mas, de uma forma geral, sejam bastante rigorosos com isso. A gente não quer violar nenhum princípio legal, falando de lei mesmo aqui, para vocês executarem esses projetos. Isso não pode acontecer. Tudo bem? Então, tudo o que vocês vão pensar tem que ter esse slide, o que está escrito aqui, como base. Tá bom? São as restrições. São as exigências. Ok? Beleza? Agora, o que eu quero na primeira etapa? O que acontece? Esses projetos vão começar agora. E eles vão ser apresentados em uma aula que está no nosso cronograma. Depois, todo mundo tem que olhar o cronograma para olhar a data da aula. Como essa aula que eu estou gravando pode ser aproveitada em outros semestres, então eu prefiro só fazer essa indicação. Então, vá lá no AVA, olhe o cronograma da disciplina, veja qual é a data na qual vocês vão apresentar. Provavelmente é daqui a uma semana, no momento que esse vídeo está sendo lançado, tá? Para vocês. Mas vamos lá. Primeira coisa, vocês vão traçar o cenário geral. Olha, eu vou estudar crescimento de cebolinha. Cebolinha, aquela plantinha, tempero. Por quê? Porque tem umas no meu quintal e eu já bolei aqui um experimento. Aí você apresenta um pequeno contexto sobre a cebolinha. Olha, o que é, né? Qual é essa espécie? Quais são as características dela? Qual é o cenário? E o que você está querendo estudar? Porque a próxima etapa é fazer uma pergunta. E essa pergunta vem de onde? Ah, eu já vou começar a construir um exemplo. A minha avó falava que se a gente quebrasse casca de ovo e colocasse no canteiro, as plantinhas cresciam mais rápido. Então, eu tenho uma pergunta. Eu quero saber qual é o efeito do uso de casca de ovo no crescimento de plantas. E aí eu vou usar cebolinhas por isso e isso e aquilo. Isso e isso e aquilo pode ser uma coisa bem básica do tipo. Porque tem um monte no meu quintal, então é fácil. Porque a minha mãe, meu pai, meu tio, alguém ali da minha família cria, ou eu já crio, né? Eu já planto e vai ser muito fácil eu fazer várias mudinhas novas de cebolinha para um experimento desses. Aí você explica esse contexto. E aí vem a pergunta. Eu acabei de dar um exemplo. Qual é o efeito da casca de ovo? E você vai elaborar uma hipótese e uma predição. Na verdade, vocês estão vendo que eu escrevi pelo menos, pelo menos, pelo menos? O que eu quero dizer é o seguinte. Dependendo do seu contexto, o seu projeto pode ter mais de uma pergunta. Quando vocês passarem pela primeira etapa de avaliação, eu vou dar feedback. Eu vou falar, ei, gente, esse projeto, ele é muito legal. Eu acho que vocês deviam fazer ele desse jeito. Olha, essa ideia é muito bacana, mas eu acho que vocês deveriam pegar esse caminho e não aquele. Ou, não, olha, esse projeto é meio problemático. Que tal mudar bastante as coisas e fazer isso no lugar? Aí, nessa primeira etapa, vocês podem apresentar mais de uma pergunta, vocês podem, para cada pergunta, apresentar mais de uma hipótese e podem, para cada hipótese, apresentar mais de uma predição. Pode ser apenas uma sequência simples, uma hipótese, uma pergunta, uma hipótese, uma predição? Pode. Não tem problema. Mas você pode elaborar mais. Esse elaborar mais, ele pode servir para duas coisas. Ou para a gente, na hora da discussão do projeto, definir quais são as coisas a serem escolhidas. Ou, dependendo da natureza do projeto, vocês trabalharem, de fato, com mais de uma, de um elemento. Para alguns projetos, eles podem muito facilmente testar, no mesmo experimento, a mesma coleta de dados, testar mais de uma predição. Isso é viável. Então, pode ser que vocês mantenham isso. Tá bom? Então, vocês vão trabalhar apresentando uma hipótese. A hipótese pode ser algo como, olha, eu fiz uma pesquisa, eu descobri que casca de ovo contém tais elementos químicos, parte desses elementos são muito úteis no crescimento vegetal. Então, nós achamos que a liberação desses elementos químicos na terra, pela casca de ovo, ela deve aumentar o crescimento das plantas. Aí, você vai com uma predição. O que seria a predição? Na predição, você já vai começar também com a próxima etapa, que é, mudas, por exemplo, vou inventar uma predição. Mudas de cebolinha crescendo com terra misturada com casca de ovo, atingem um tamanho final maior do que mudas de cebolinha crescendo na terra sem casca de ovo. O que eu estou apresentando ao falar da minha predição? Eu estou falando das minhas variáveis. A primeira variável é a divisão das cebolinhas entre dois grupos. Mudas que vão crescer com casca de ovo e mudas que vão crescer sem casca de ovo. Qual é a outra variável? O tamanho final. Pode ser, por exemplo, na verdade, eu já deveria ser mais específico. A altura. Então, eu posso medir a altura. Mas aí, eu posso pensar que, na muda de cebolinha, eu poderia medir outros aspectos. A altura é um bem direto e fácil. Mas que tal se eu medir também o número de ramos que ele gera? Não sei se chama ramo, né? Mas o número de pontinhas. Então, de repente, uma outra maneira de eu medir se ela cresceu muito é ver se ela se ramificou muito. E se eu meço também uma variável que ela vai partir da minha observação e ela vai estar relacionada à saúde. Olha, eu vou observar o estado de cada mudinha depois que o experimento terminou. E eu vou dar uma nota de 1 a 5 para o estado de saúde. Sendo que uma cebolinha que está muito verdinha, com um aspecto muito vigoroso, eu dou nota 5. Uma cebolinha que está lá no outro extremo, as folhas ficaram murchas, amareladas e parece que está morrendo, eu dou nota 1. Então, de repente, eu vou desdobrar minha predição em 3. O mesmo experimento que usa casca de ovo na terra como tratamento e terra sem casca de ovo como controle, ele pode gerar 3 predições. Eu acho que a casca de ovo na terra pode afetar a altura, é uma predição. O número de ramificações é outra predição. O estado de saúde visual é uma terceira predição. Aí, o que você vai fazer na sequência? Você vai dar uma visão dos métodos. Olha, eu estou planejando pegar 20 mudinhas, 10 para o grupo controle, 10 para o grupo tratamento. Eu vou plantar essas mudinhas em pequenos vazinhos ou eu vou plantar essas mudinhas num canteiro que eu separei para isso. Elas vão ficar separadas a um palmo de distância cada uma, se for ali no canteiro. Não, elas vão ficar em vazinhos numa bancada que tem mais ou menos essa característica. Ela pega tanto de sol, você descreve, sabe? O que você vai fazer. E aí, pela minha experiência com cebolinhas, esse experimento, ele daqui a um mês, eu já posso tomar as medidas finais dele. Para fazer aquela escala de saúde, vamos pensar numa maneira esperta, inteligente de fazer. Por exemplo, não é muito legal a pessoa que está plantando as mudinhas, ela avaliar a saúde. Sabe por quê? Porque ela vai ter um viés. Isso é uma coisa que acontece. Nós somos seres humanos, né? De repente, eu confio tanto na minha vovozinha que disse que a casca de ovo é boa, que eu vou acabar olhando. Eu sei que essa mudinha 1, 2, 3, 4, 5, elas foram com casca de ovo. Aí eu olho para a cara delas e penso, ei, elas estão saudáveis, hein? Aí eu olho para uma mudinha que não é e ela está saudável, mas eu acabo me esforçando tanto que eu penso, não, olha só essa pontinha meio murcha. Eu vou dar nota 4. Esse viés, ele pode existir. O que é que você pode fazer? Vocês não estão trabalhando em equipe? Então, a pessoa que foi responsável, todo mundo tem que trabalhar, né? Mas no isolamento social, só uma pessoa está plantando. O que as outras vão fazer? Elas vão ajudar com tudo que elas puderem. Primeiro na elaboração do planejamento, mas por exemplo, a pessoa que está plantando, ela pode então tirar uma foto. Cada mudinha, depois de um mês que ela cresceu, eu tiro uma foto na mesma condição de iluminação, com o mesmo fundo, no mesmo cenário. Sabe tudo padronizado. Só que eu mando essa foto numerando. Planta 1, planta 2, planta 3, etc. E quem recebe a foto não sabe se a planta 1 é com casca de ovo ou não, se a planta 2 é ou não. Não sabe de nada. Só quem tirou a foto sabe. Aí você manda isso, digamos que você está num grupo de 4 pessoas. A pessoa que plantou manda isso para aquelas 3 pessoas. Cada uma das 3 pessoas dá a nota de saúde para a planta de forma independente, sem conversar um com o outro. Depois você pega a nota de cada um e tira a média. Aí você tem uma nota média do estado de saúde que cada uma dessas 3 pessoas deu para as plantas, mas foi de forma independente, sem saber quem era tratamento e quem era controle. Isso se parece com os experimentos que a gente chama de experimentos duplo-cegos, que são usados na área da saúde. Você, se fizer parte de um tratamento experimental, não deve saber se está recebendo tratamento real ou um placebo. Você recebe aquilo sem saber. Por quê? Porque o efeito placebo é muito forte. Se você sabe que está recebendo o medicamento real, isso tem um efeito sobre você. Se você sabe que não está recebendo, isso tem um efeito sobre você. Isso deturpa o resultado. Então, os experimentos na área de saúde muitas vezes são feitos assim. Aqui é uma adaptação disso para um experimento completamente diferente, com cebolinhas plantadas no quintal de uma das pessoas da equipe. Marcos, eu posso pegar esse exemplo todo que você deu da cebolinha? Poxa, aí não é muito legal, porque eu acabei descrevendo tudo. Então, mas vocês podem se inspirar nele para criar alguma coisa semelhante. Tá bom? De repente tem outra coisa que alguma vozinha de vocês falou sobre crescimento de plantinhas, e aí vocês podem experimentar com algo assim. Seria um experimento viável. Ele faz parte, ó. Ele é seguro, o custo é muito baixo ou zero, de repente você já tem terra ali no seu quintal, já tem as mudinhas, casca de ovo você aproveita, ou talvez vai envolver você ter algum custo ali de providenciar potinhos para plantar as mudas, mas seriam coisas zero. Não use estrutura laboratorial, não usa projeto em andamento, não coleta coisas não autorizadas. Ele atende a todas as características. É só um exemplo. Tudo bem? Então, o que vocês vão apresentar na aula que eu mencionei? Esses pontos. Quando eu falo primeira visão dos métodos, eu quero deixar uma coisa clara. Vocês vão propor o que vocês acham que vocês vão fazer, mas ninguém vai ter começado. Por quê? Porque a gente vai discutir. De repente alguém propõe um método, uma forma, e eu falo, não, peraí, é melhor fazer de outra forma. Por exemplo, essa ideia do estado de saúde. Ah, aí eu vou olhar. Não, não faz não. Tira a foto e manda para o colega, né? A gente vai alinhar. Depois dessa primeira etapa ser apresentada, nós vamos ter uma discussão para que vocês ajustem os projetos de pesquisa. Tá bom? Por isso é uma primeira visão dos métodos. Agora, deixem muito claro. Eu acabei construindo o exemplo e eu adiantei essas coisas, mas vamos lá. Defina de forma clara as variáveis. Quantas são? Olha, no exemplo que eu descrevi, eu tenho quatro variáveis. O grupo, que é simples, né? É a altura, o número de ramificações e o estado de saúde. Quais eu acho que eu vou relacionar com quais? Ah, eu acho que eu vou relacionar o grupo com essas três. Aí vocês podem resgatar conteúdo da aula passada. O que é o grupo? É a minha variável explicativa. É a minha causa, a minha variável independente. Todas as outras três são variáveis resposta. Eu acho que a altura é afetada pelo grupo. Eu acho que o número de ramificações é afetado pelo grupo a qual a cebolinha pertence. Eu acho que o estado de saúde, a nota que eu dei para a saúde, é afetada pelo grupo. Então você começa a falar disso. Qual que é a natureza de cada uma? A altura é uma variável quantitativa. Eu vou medir, né? Como é a medida? É a altura, eu vou usar uma régua. Número de ramificações é uma variável quantitativa. Ela é de um tipo especial, é uma contagem. Eu vou contar. Um, dois, três. Essa daqui tem cinco, essa daqui tem quatro. Também é quantitativa. O estado de saúde é uma variável quantitativa, mas é baseado numa classificação. Mas ainda é uma nota de um a cinco. Agora o grupo. O grupo é uma variável categórica. Eu tenho o grupo de plantas que vai crescer com casca de ovo e o grupo de plantas que vai crescer sem casca de ovo. Então ela é categórica. Ela tem duas categorias, que nesse caso é um exemplo de categoria de tratamento e controle. Mas não precisa ser assim. Outras categorias podem existir em outros contextos. Então fiquem atentos porque desse fluxo a parte final, predição e métodos, tem uma importância muito grande para a gente. E nos métodos? Lembre-se o seguinte. Essa é uma regra para a vida. Toda vez que vocês forem apresentar método de um trabalho, pense o seguinte. Para o método estar bem explicado, ele tem que estar sendo explicado como você contando para alguém que não tem a menor ideia do que você está falando. Então imagina que você pega uma pessoa aleatória na rua e fala, ei, ei, não, não pega não, porque, né, não pode, isolamento. Imagina que você fala com uma pessoa aleatória no chat da internet e você diz, ei, eu vou fazer um experimento e eu vou te contar como é. Ai, mas eu não quero saber, não, eu vou contar. Ai você explica tudo. E ai você pergunta para ela, você entendeu? Sim. Você conseguiria fazer o mesmo experimento se você tivesse o material necessário? É, conseguiria. Então sua descrição está boa. Se ela disser, não, eu não sei o que fazer em tal momento do experimento, eu não sei o que você estava pensando. Então falta explicar isso. Então isso é algo fundamental para vocês. Tá bom? Esses projetos, eles vão ser apresentados na próxima aula, na aula ao vivo, mas depois, depois que passar o nosso feedback, nossa discussão e bate-papo, eles vão ser colocados por escrito. E ai isso entra também nesse momento que você escreve, tá? E ai algumas dicas. Você deveria definir de forma clara o que é a unidade amostral. No caso das cebolinhas, cada planta é uma unidade amostral. Quantas você planeja utilizar? Eu falei ali de usar 20, 10 em cada grupo. Quanto tempo o estudo vai levar? Eu falei em um mês. Eu preparo as mudinhas e um mês depois termina. De repente, então, não é um mês o experimento todo. É um mês e uma semana. Uma semana de preparação e ai a partir dessa preparação eu conto um mês para as mudinhas crescerem. Isso da preparação até a coleta de dados. E ai pensem nisso. Os comos, os por quem, o quando de todas as etapas que estão ali. Porque isso é muito importante ficar muito claro. Já que a gente vai avaliar a viabilidade, a execuibilidade dos projetos. Tá bom? E ai eu vou finalizar a aula. Opa, não, vamos lá. Ainda tem mais uma coisa. Mas eu quero jogar algumas ideias. Eu não dei a das ideias das cebolinhas. Mas tem muitas outras coisas. Em semestres anteriores, mesmo antes do isolamento. Teve muita gente que trabalhou com dados que foram coletados por questionários online. Então você pode usar, por exemplo, uma ferramenta como formulários do Google. Para criar questionários, por exemplo, sobre algum tema. Deixa eu dar um exemplo. Eu lembro de um grupo que trabalhou com questões relacionadas a cólicas menstruais em estudantes. E elas mandaram questionários para várias pessoas que são estudantes da UFAL, mas de outros lugares também. E ai você tinha variáveis como a intensidade da dor que elas tem como experiência. Os métodos que elas usam para tentar lidar com isso e assim por diante. Então trabalhar com questionário é uma maneira muito legal de coletar dados sem contato social e dados que você não depende de outros organismos. Só depende de outras pessoas. Então vocês podem pegar algum tema e tentar trabalhar. Já teve gente que trabalhou com questão de como que é o nome do termo mesmo? Meu Deus do céu. Mas tem a ver com como as pessoas percebem certos grupos de organismo e como alguns grupos eles são, entre aspas, meio invisíveis. Você não para para prestar muita atenção, por exemplo, em toda a flora à sua volta. Mas você para para prestar atenção com mais facilidade na fauna. A gente pode levar isso para ambientes urbanos e trabalhar. Tem um monte de possibilidades. A gente pode trabalhar com plantinhas. Eu falei feijõezinhos, mas feijão está caro, né? Mas sabe aquela coisa? Você planta, porque você usa um grãozinho e ai você observa o crescimento. É uma das plantas talvez mais fáceis. Você ir num apartamento, sem ter o seu canteiro de cebolinhas, se você não mora em casa. Você com alguns potes e uma terra com uma qualidade razoável. Poderia fazer um experimento usando feijão ou outras plantinhas que sejam fáceis de se obter. Lembrem-se, custo muito baixo, tá bom? Você pode usar o seu quintal, se você tiver um quintal, ou usar a sua janela. De repente, você vai bolar um experimento que você vai chegar... Minha janela está para lá, por isso eu estou olhando. Você vai chegar na janela e você vai fazer a observação de algum organismo. De repente são aves, de repente são cães, de repente são insetos. E você pode bolar algum experimento que se baseia na observação de comportamento, que se baseia na observação apenas de quantidades que aparecem ou de vários outros aspectos. E vocês também podem usar a internet. Existem bases de dados que vocês podem usar para fazer perguntas. Por exemplo, tem uma base de dados linda aqui no Brasil que se chama DataSus. Como o nome sugere, são dados do SUS e são dados sobre doenças. Aí você tem dados de dengue, vocês têm dados de epidemiologia, de um monte de coisas, dados de hospitais. Vocês podem olhar, elaborar perguntas e coletar esses dados dessas bases. O que isso é equivalente a uma coleta mesmo? Normalmente esses dados precisam ser melhores trabalhados. Você vai ter que ver o formato, você vai ter que trabalhar no formato dos dados, ajustar variáveis para poder trabalhar. Você tem dados do IBGE sobre populações, vocês têm dados de censo, de várias outras coisas. Talvez, vocês, eu não coloquei aqui, de repente no Ministério do Meio Ambiente, vocês acham dados sobre questões ambientais que são relevantes. Existem a base de dados de artigo científico, como Cielo e Web of Science. Para quem não conhece, existe uma abordagem chamada Cienceometria, na qual você coleta dados sobre publicações. E você não estuda a publicações, mas os dados sobre as publicações. Então, tem um mundo de possibilidades que vocês podem tirar aqui e vocês podem conversar, trocar ideia, buscar, perguntar, perguntar para mim e pensar em ideias que podem não ter nada a ver com essas coisas que eu joguei aqui. Desde que elas se encaixem nas coisas que eu apresentei antes. Beleza? Como vocês vão apresentar? Nós temos uma aula ao vivo, não é? É. Tem que apresentar ao vivo? Não. Então, se você quiser, você pré-grava, você e sua equipe pré-grava a apresentação e a gente exibe ela ao vivo. Aí você tem que me mandar essa apresentação no máximo no fim da tarde ou início da noite do dia anterior da aula. Tá bom? Nesse semestre a aula é às sete e meia da manhã, numa sexta. Então, quinta-feira, seis, sete da noite, eu tenho que ter o envio desses vídeos para eu deixar tudo separadinho e pronto para exibir. Porque aí eu mesmo posso dar o play. Ou vocês podem ficar responsáveis por apresentar. Tudo bem. Pode ser também. Aí tem que estar pronto na hora. Ou vocês podem apresentar ao vivo. Compartilhe a tela. Fala. E apresenta. A apresentação em torno, ideal, em torno de dez a quinze minutos. Eu coloquei entre dez a quinze, mas se for um pouco menos, também não tem problema. Mas não pode passar desse tempo, senão fica longo demais e todo mundo, todas as equipes têm que apresentar. A gente vai ter um bate-papo e trocas de ideias ao vivo, ali, conversar. Eu vou avaliar no sentido de dizer, olha, o que eu acho que vocês devem fazer. E depois a gente continua no Ava. Mas sobre isso a gente conversa depois. Beleza? Então é isso, galera. Esses projetos são legais. Eles são divertidos. Vocês vão curtir. E eles são uma ferramenta fantástica para o nosso aprendizado. Tá joia? Então é isso, galera. Valeu. A gente se vê na nossa próxima aula. Um abração. Tchau.